Eu sou o Renan Lima, preparador físico do GEP. Essa suplementação vem de encontro com o trabalho que a gente já vem fazendo na alimentação, desde a chegada da nossa nutricionista. Nós estamos bem próximos, tentando integrar o nosso treinamento, junto com as informações que ela pode nos passar. E os suplementos que a Vitaform nos fornece concilia essa questão de recuperação dos atletas, também na questão de imunidade e até no ganho também de força. Eu sou a Tatiara, hoje nutricionista do REC. Trabalhamos em conjunto com a equipe técnica. Os atletas são constantemente avaliados. E conforme o resultado dessas avaliações, nós entramos com uma suplementação mais específica para cada caso, em conjunto com o treino deles, com uma alimentação adequada, saudável, de acordo com a necessidade fisiológica deles. Nós temos alguns suplementos que são específicos para os atletas de futebol, no caso a creatina, o whey protein, que auxiliam muito no ganho de força, na recuperação muscular. Mas alguns que a gente procura também para a questão de imunidade, que é o polivitamínico, a glutamina, que também vem de encontro com tudo o que a parte da nutrição vem fazendo. Os suplementos nós trabalhamos de acordo com a individualidade de cada atleta. O whey protein, por exemplo, trabalhamos a questão da força, energia, creatina. Então nós avaliamos o desempenho do atleta no campo e aplicamos o suplemento adequado para ele naquele momento.